Não saia da casa dos papais, não saia da casa dos papais, fique na casa dos papais para sempre, tá? Sejam moleques, lembrem da dica do vídeo anterior, ser moleque porque hoje em dia, principalmente aqui no Cusil, tá compensando ser moleque demais, mas ser moleque até o tutano. Quero falar da pressão, principalmente em relação aos jovens, da necessidade de abandonar o lar paterno, porque quem não abandona o lar paterno não tem sucesso, como diz aí os gurus, os coaches do Instagram, das redes sociais, o homem de alto valor tem que sair da casa dos papais, tá? É sobre isso que eu quero refletir com você, então fique até o fim dessa mensagem, porque nós sabemos que quantidade não é qualidade. Vamos trabalhar esses pontos e eu tenho certeza que vocês vão gostar do que vão ouvir. Curta, comente e se inscreva nessa jossa de canal, se você não é inscrito, para ajudar o velho viking na sua jornada de iluminar o Bostileiro Médio, quiçá o mundo todo, né? A gente tem que ter ambição nessa jossa de vida. Ai, mas o homem tem que sair da casa dos pais, ai, o homem tem que comprar uma Porsche aos 18 anos, ai, o homem tem que ter bens materiais, senão as dondocas não vão querer estar com ele. Ele será invisível no meio da multidão. Então, gente, vamos com calma, muita hora nessa calma, é. Eu já fui casado e, na época, eu e minha ex-esposa morávamos na casa dos meus pais, tá? E como é sabido, brigas, guerras, desavenças, mulherada que não se entende, sogra e mulher, mulher e sogra. Como diz a Bíblia, né? É bom que o homem pegue a tua mulher e vá ter a tua família, se distancie da parentela. Legal. Faz sentido isso de alguma forma. É, e eu segui esse caminho, tá? Na época, estava meio que sem ira nem beira, peguei a minha mulher, vamos embora daqui. Saí da tranquilidade, do conforto e de uma certa zona de conforto, né? Conforto e zona de conforto. Me lancei a morar de aluguel com a ex-mulher, tá? Só que assim, eu e essa minha ex-mulher, que foi minha ex-esposa, a gente já tinha um relacionamento de alguns anos, né? A gente já tinha uma relação segura, uma relação segura. E eram tempos diferentes do que se existe hoje. Eu nem em rede social, na época, tinha ela muito menos, era um orkut ou alguma coisa assim. Eram tempos diferentes. E uma maior facilidade de ganhar dinheiro, de estar empregado. E mesmo assim, nessa época, eu estava desempregado. Ela trabalhava. Saímos de casa para morar num muquifo de aluguel. Esse foi o começo da minha jornada. Por aí, ralando, sofrendo, me lascando. Porém, aprendendo. Porém, evoluindo. Ah, viking! Mas então você é contra? Principalmente a molecada sair de casa? Não correr atrás dos próprios sonhos? Não correr atrás dos deles? Estudar, trabalhar? Ah, eu nunca vou ser contra isso. Tá? Só que o meu ponto aqui, que é o ponto crucial da mensagem, é... Não fazer isso. De qualquer jeito. Eu fiz de qualquer jeito. Eu saí na raiva. Me lasquei. Tudo bem. Aprendi. Cresci. E hoje eu sou quem sou graças às experiências que tive na vida. Eu e essa minha ex-mulher rodamos em várias cidades. Moramos em várias cidades. Várias experiências. Porrada na cara. Sabe? Mas! Mas! Eu tive ao meu lado uma mulher digna. Uma mulher que realmente, né? Antes da gente fazer isso, era uma mulher que demonstrava por A mais B mais C mais D que era de confiança. Perdeu a virgindade comigo. Sabe? Sempre demonstrou querer casar, querer ter uma vida comigo muito diferente da mulherada de hoje. Muito diferente. E dessa mulher eu só tenho elogios. Muita coisa do que eu sou hoje, a maioria das coisas que eu sou hoje, ela me ajudou. Tá? Muito bom. Não tenho nada o que pontuar. Ao contrário disso. Estamos desempregados. Segurou a barra por bastante tempo. Tá? Eu mesmo não merecia a pessoa. Mas são esses pontos que eu quero que vocês entendam. Foi na loucura, mas eu tinha uma certa segurança de que a pessoa que estava ao meu lado era de confiança. E eu nem quero aqui falar pra vocês saírem de casa na questão de relacionamento com os dias atuais. Entenda o ponto. Saímos. Passamos dificuldade. Nunca passamos necessidade. Passamos muita dificuldade. Rodamos pra baixo e pra cima aí. Muito louco. Experiências de vida. Tá? Cresci muito. Aprendi com a dor. Aprendi a contar apenas com a mulher que estava ao meu lado e essa mulher contar comigo que estava ao lado dela. Distante da parentela. Grande experiência de vida. Mas eu te falo. Saímos na doideira daqui. Saímos nas doideiras. De um lar paterno que não dava mais certo. E fomos esbravar a vida juntos. Mas no momento em que, por mais que eu estava desempregado, desenrolavam os bicos aqui e ali. Nunca ficava sem dinheiro. A realidade é essa. Nunca ficava sem dinheiro. Tá? E os tempos atuais? E a situação atual? Eu tô falando de coisa de... De praticamente 10 anos atrás. 12 anos atrás. Tá entendendo? Muito tempo. Muito tempo. Outra vida. Outra realidade. Muito diferente da atual. Hoje, esquisito esse mundo. Esquisito. Do jeito que tá. Aí tem essa pressão. Ah, o jovem tem que sair de casa. O jovem tem que se virar. O jovem tem que se lascar. Não tem trabalho. Não tem trabalho. Difícil. Difícil as oportunidades hoje. Aí fora. O que que tem trabalho? Tecnologia. Não serve pra todo mundo. Não é todo mundo que tem dom pra isso. Que quer isso pra vida. Ficar na frente do computador o dia inteiro. Mexendo. Trabalhando. Mexendo em site. Programando. Editando vídeo. Tem gente que é mais prática. Trabalha o braçal. Eu mesmo fui prático por muito tempo. Sabe? Trabalhei com prevenção no mercado. Trabalhei em logística de empresa. Batendo caixa. Pião. Pião. Trabalhei em obra. Batendo caminhão de brita. De areia. Saco de cimento. Fazendo lajota. Telha. Os fundos. De um material de construção. Sabe? Já trabalhei de madrugada. Batendo caminhão. De mercado. Né? Tanto como pião. Quanto prevenção. Observando se nada era roubado e tudo. Nada era saqueado e tal. Muita experiência de vida nesse tempo. De casado. Que me forjou quem eu sou hoje. Sabe? Consegui construir as minhas coisas. Ter tudo o que eu preciso. Tudo o que eu tenho hoje. É graças a quem eu me tornei. Mas. O que eu quero dizer é. Não necessariamente que vocês não saiam. Vocês podem sair da casa dos pais de vocês. Principalmente os jovens. Mas vocês tem que entender que o tempo de vocês agora é diferente do meu tempo. Há 12 anos atrás. Quando eu fiz. Quando eu me movi. A sair da casa dos pais. E ter as minhas coisas. Entende? Repito. Não estou falando para você não fazer isso. Mas lembre que o tempo é diferente. Não tem difícil oportunidade de trabalho. Tudo muito caro. Tudo muito insuportável. E principalmente se você fizer isso por motivo de mulher. Uma mulher aleatória. Que você mal conhece. Mal entende. Largar tudo para viver. Para segurar uma granada sem pino dessa. Nesse sentido que eu estou falando. Não faça nada no impulso. Não faça nada na loucura. Porque você vai se arrepender. Eu tanquei muita merda. Mas eu sou eu. Eu sempre fui desenrolado para a vida. Às vezes você não tem esse peito. Para suportar certa pressão. Para suportar certas dificuldades. Para suportar certos dedos na tua cara. Certos esculachos. Não estou querendo aqui blindar você. Das experiências da vida que farão você melhor. Mas uma experiência de um homem maduro. Que já viveu tudo que eu tinha para viver. Tenho 35 anos e já vivi tudo que eu tinha para viver. Sem arrogância. Tem muita coisa para ser vivida ainda. Mas o que eu estou falando é que eu já vi. Muita coisa. Eu já vi de tudo. Entende? Nesse sentido. Sabe? A gente sempre aprende. A gente sempre evolui. Sempre há coisas para aprender. Para assimilar. Mas eu tenho essa bagagem. Para te informar. E te livrar de sofrimento desnecessário. Coisa que não necessariamente irá te levar a tua evolução. A tua melhor versão. Entende? Quer sair da casa dos pais? Quer viver com mulher? Na maioria esmagadora das vezes. Eu não recomendo que você faça isso. Quer se relacionar? Quer entender como é que funciona? Fique na casa dos seus pais e se relacione. Conheça a primeira pessoa que você quer montar a tua vida. Dê tempo ao tempo. Come um saco de sal com ela. Não faça bosta. Não vai a cegas. Você vai destruir a tua vida. Está tudo muito difícil. Tudo muito inacessível. Economia uma bosta nesse país. Sem oportunidade nenhuma. Um lixo. De vida. Sabe? Para mim. Eu tenho três faculdades. Dinheiro guardado. Uma boa grana guardada. Tenho um trabalho aqui. Cara, difícil. Não é fácil, velho. Fácil. Não ganho muito dinheiro no merrão, cara. Não ganho muito dinheiro. Com toda uma estrutura de vida. Com todo conhecimento. Com toda uma bagagem difícil. Imagina para o Mickeyinha médio. Imagina para o brasileirinho médio. Osso. É osso. Ter dinheiro. Ter qualidade de vida. Ter uma boa situação de vida. É muito mais você deixar de errar. Deixar de cometer erros. Que te tragam um grande prejuízo. Do que ganhar bem. Às vezes você não ganha muito bem. Mas por evitar errar pesadamente. Errar de forma dolorida. Você não erra. E consegue guardar o pouco dinheiro que lhe sobra no fim do mês. Entende? Qualidade de vida. Quer sair da casa dos seus pais? Você pode fazer isso. Mas jamais saia por pressão de sociedade. E por pressão de que só terá sucesso se assim o fizer. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês nesse vídeo. Se você gosta do conteúdo. Deixe o pix aqui no comentário afixado. Qualquer doação é bem-vinda para o canal. E deixe também o meu número. Meu WhatsApp de mentoria. Caso precise conversar. Quiser ser encaminhado nessa situação. Se tiver qualquer outro problema que gostaria de conversar. Gostaria de resolver com alguém entendido. Com alguém vivido. Me chame nesse número aqui no comentário afixado. Mas só me chame lá. Caso deseje marcar dia, horário e falarmos do valor dessa mentoria. Não é um zap de papo. É um zap de trabalho. Não irei responder quem não entendeu isso. Mas é isso. Espero que vocês reflitam. Evitem fazer merdas irreversíveis na vida de vocês. E que se dane o que vão dizer e o que vão pensar. Se você é um homem de sucesso ou não. Melhor estar na casa dos pais com cabeça. Focado no trabalho. Focado nos objetivos. Estudando, evoluindo e guardando dinheiro. Do que ser um macho de sucesso. Se lascando na vida. E as pessoas que apontam o dedo pra você. Não estão nem aí pra você. Querem que você se lasque e se arrebente. Então, é melhor você agir racionalmente. E fazer o que deve ser feito. Stay hard. E aí